Nazaré, Davi, sejam muito bem-vindos. Pra minha satisfação recebê-los aqui, acho que vai ser um bom bate-papo. E aí pra gente ir logo direto ao ponto, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, porque o que a gente observa entre pessoas que querem empreender, mas que usam como justificativa principal, uma das coisas que é muito recorrente entre aquelas pessoas que querem empreender, mas não partem pra ação, é a justificativa de que não tem dinheiro. Mas eu conheço a história, inclusive a história de vocês conheço, parte delas, eu sei que muita gente começou do zero, do zero absoluto. E aí a minha pergunta é essa, é possível transformar uma ideia, uma boa ideia, em um negócio lucrativo, mesmo sem dinheiro? Sim, sim, Charles, é sim, super possível. Eu posso falar que eu sou prova disso. Eu comecei realmente do zero, sem condições nenhuma. E hoje a gente já construiu muitas coisas através do nosso empenho. Então, a minha crença era que pessoas lá do passado conseguiam isso. Meus pais conseguiram, mas eu mesma dizia assim, é impossível acontecer isso hoje comigo. Antigamente era mais fácil prosperar no empreendedorismo, as condições de concorrência eram menores. Para os seus pais, por exemplo, você diria que foi mais fácil, digamos assim. Exato. Então, assim, qual era a minha visão? Eu achava que para colocar algo tinha que ter dinheiro. Até porque, o que é que a visão que a gente tem? É que quem tem dinheiro é quem ganha dinheiro. Então, colocar algo sem ter dinheiro era quase impossível. E o que foi que me fez ver que era possível, sim? Foi exatamente a entrega, a dedicação, o amor que eu entreguei no meu negócio. Qual é o diferencial da Nazaré? O que é que fez com que a Nazaré realmente pensasse diferente? Foi a entrega, Charles. Foi o amor, a dedicação. Eu comecei a ver que o amor que eu entregava no meu atendimento fazia com que as nossas clientes propagassem para outras clientes o resultado. Complementando aqui o que a Nazaré já tudo mencionou, eu era testemunha maior. De realmente ela começar ali pequena. E por que eu era testemunha? Porque quando ela chegava em casa, eu trabalhava em outra empresa, né? Aí quando ela chegava em casa, ela entregava os cheques a mim. Entendo. E aí entregava o relatório do cartão de crédito a mim, para eu fazer a conferência. Então, eu olhava e dizia, rapaz, realmente a mulher está crescendo. No primeiro dia ela trouxe um cheque no valor de tanto. No segundo, tanto. No terceiro, tanto. Com dois meses, três vezes a mais do que ela trouxe no primeiro. Então, poxa. Então, realmente ela pequena está crescendo. Então, eu fui a testemunha ocular e sentindo a pele, né? Isso foi, então, o que motivou você a sair do emprego que você tinha para vir para a clínica? Foi isso? É, Charles. Isso aí foi um ponto forte. Por quê? Porque eu comecei a fazer o terceiro turno. Porque na empresa que realmente eu trabalhei, eu me entregava por completo. Era aquele profissional que eu não tinha tempo nem de ela passar uma ligação para mim e dizer, Davi, isso aqui está acontecendo na empresa, resolva. Não. Eu resolvi em casa. Aí sim, depois que eu terminasse o meu compromisso, sete, oito, nove horas da noite, é que eu chegava em casa, tomava aquele banho e ia fazer o terceiro turno de apoio a ela. É, eu entendo perfeitamente quando você fala de entrega, no sentido de entregar a si mesmo, entregar o seu tempo, entregar a sua dedicação, né? E eu acho que isso talvez seja realmente a mola propulsora daquele cara que quer fazer uma coisa acontecer. Não é exatamente o dinheiro. Porque eu vejo muitas pessoas que começaram do zero, que não tinham nada e começaram muito pequeno e foram tomar ali um dinheiro emprestado e começaram ali com alguma coisinha e aquilo foi transformando com essa paixão e com essa entrega, se transformando de fato num negócio, né? Que foi o que eu imagino aconteceu com vocês. Agora, uma coisa que é muito comum em empresas familiares é que os papéis em casa costumam ser trazidos para dentro da empresa. Papel de marido, de esposa, de pai, filho, essa relação nas empresas familiares costuma trazer um certo conflito porque as pessoas não separam muito bem os papéis que tem em casa com os papéis que tem na empresa. Como é que vocês convencionaram isso aí entre vocês? Isso é bem ajustado aí entre vocês lá na clínica? É sim, Charles. Inclusive, assim, isso era algo que quando a gente foi trabalhar juntos, as pessoas me amedrontavam muito. Passavam que trabalhar juntos não era saudável, que o casal tinha que trabalhar em lugares separados para que eles tivessem um bom relacionamento em casa. Então, é uma das coisas que eu quero passar, exatamente tirar essa crença que trabalhar juntos é muito bom. Trabalhar juntos é muito bom, principalmente quando se tem respeito, quando você entende a função de cada um. Eu sou a pessoa que eu fico exatamente no comercial, o Davi ele fica no financeiro, eu até brinco muito que a gente se encontra na hora de ir para a clínica e a gente se encontra na hora de sair para ir para casa. Então, a gente tem muito esse respeito. Qual é o momento que a gente se encontra na clínica? É o momento que a gente faz reunião. Mas, pelo fato de ele ter o setor dele, de eu respeitar a função dele na clínica, ele respeitar o meu, a gente praticamente não se encontra lá. Perfeito, compreendo. E, complementando o que a Nazaré mencionou aí, se eu disser que, às vezes, ela olha para mim de um jeito, quer queira ou não, a gente leva um assunto, às vezes, da empresa para casa. Vai dizer que ela não olha enviesada aqui para mim, como um bom searense diz. E, rapaz, eu não sei se eu concordo com isso, não. E eu também, vice-versa com ela, se eu disser que isso nunca aconteceu, eu vou estar mentindo. Claro, claro, é natural que aconteça. Mas, a gente procura que, em casa, eu sou marido e ela é minha esposa. Entendeu? Já na empresa, não. Nós somos sócios. Perfeito. Entendeu? Então, se ela der um berro lá na empresa, eu tenho que ter maturidade. Eu posso contar até 10. Mas, eu tenho que ter maturidade, respirar fundo, aceitar a ideia dela, ter maturidade. Posso ter meus 10 segundos de pestanejar? Nossa. Mas, tenho que botar o trem no trilho novamente e bola para frente. Maravilha. A atitude realmente muito madura. E não é possível, né? Vocês não deixam, de fato, de serem marido e mulher quando estão na clínica. Mas, é importante ter essa consciência, né? De separar os papéis, né? Para evitar exatamente esse tipo de conflito. Agora, Nazaré, me diga uma coisa. Você, Davi, construíram um negócio sólido. Hoje, uma referência em todo o território nacional. Já ouvi falar, no Rio de Janeiro, ouvi falar ali na Nazaré. Em São Paulo, também. Vocês são muito ativos aí, fora do Estado. E referência aí nas redes sociais. Referência de qualidade. Enfim. Agora, a minha pergunta é a seguinte. Qual é o segredo? Qual foi o segredo da clínica para alcançar esse desempenho? Para alcançar tanta notoriedade, tanta autoridade, como hoje tem a clínica Nazaré Santos? Então, Charles, o nosso... O que é que eu coloco sempre dentro disso tudo? É o amor. Então, quando a gente ama, a gente cuida. Então, o cliente, a forma de eu olhar para o cliente, é a forma de, realmente, de receber. É algo que você sabe que, quando a gente vai receber aquela visita em casa, a gente se prepara, a gente coloca... faz o melhor jantar, faz o melhor lanche, né? Então, o nosso cliente, eu me preparo para receber. Então, antes mesmo do cliente chegar, eu já sei que ele está chegando, eu já estou preparando maca, um porta-retrato para aquele cliente, com a foto dele. Ou seja, é um atendimento personalizado. Eu entendi que o cliente não pode ser mais um. Ele é único. Então, ele realmente é um cliente que eu sempre digo assim. O que é que eu via muito quando eu fazia? Muitas vezes, frequentava clínicas. E o que é que os profissionais muito faziam comigo? Me deixavam ali na maca, né? Às vezes, eram três clientes para um profissional. E eu entendi que não. Pelo contrário, tem que ser dois profissionais para um cliente. Então, quanto mais mimo, quanto mais entrega ao nosso cliente, mais apaixonado ele fica. Será que dá para a gente resumir isso, dizendo que o sucesso da Clínica Nazaré Santos é ter uma preocupação ou um cuidado, toda a energia colocada para o cliente? Sim, sim. Eu posso resumir isso para você, Charles, em dizer que se eu pudesse colocar todos os meus clientes no colo e levar para a maca, para mim seria muito bom. Então, eu posso resumidamente para você dizer que colocar o cliente no colo é o segredo do nosso sucesso. E abraçar. Maravilha. Agora, Davi, eu imagino assim. Hoje, vocês têm lá um determinado número de colaboradores, a empresa cresceu, vocês têm protocolos internos, têm processos internos. É preciso, até para atingir esse grau de cuidado com o cliente que a Nazaré mencionou aqui, é preciso ter protocolos internos, processos precisam ser respeitados. E aí, a minha pergunta é o seguinte. Em relação a processos, gestão de pessoas, a parte financeira, a parte de marketing, é importante profissionalizar a gestão de tudo isso? É importante ter uma gestão profissional, boas ferramentas, boas técnicas de gestão de pessoas? É importante profissionalizar isso? É, Charles, e complementando, inclusive, o que a Nazaré mencionou na situação de eu me entrego o amor, eu levo o cliente para a marca, junto comigo, mas uma das diferenças também grandes, porque, para quem não sabe, eu entrei depois do negócio, né? Eu ainda estou com um ano e dez meses aí com a Nazaré, mas, quando eu entrei, eu já vim de uma empresa organizada, mas, quando eu entrei, aí eu disse, poxa, quanta organização, né? Todo dia eu digo para ela, mas quanto mérito, quanto mérito ser uma águia, entendeu? Eu já peguei tudo protocolado, então, o que eu faço? Conferência, né? Aqui, eu vou lá e... Então, assim, realmente, eu entrei numa empresa mega organizada, né? E aí, a empresa foi crescendo, tá? E, como você mencionou, aí a gente precisou de pessoas, né? Ah, eu estou precisando aqui de um marketing aparecer mais. O Charles mencionou que escutou o nosso nome no Rio de Janeiro, né? Então, foi através de quem escutou lá, já foi o trabalho do direcionado que ele fez ao Rio, Entendeu? Então, recepção. Ah, tínhamos aí duas recepcionistas, vamos para três. Ah, não tinha... Quem fazia o financeiro era o Davi, na operação, de conferência, cartão. Hoje, a gente já tem o nosso financeiro, já com todos os protocolos que têm que ser tomados. Enfim, né? Protocolo, dentro de uma empresa sempre procurando excelência, é um pilar para você jogar para todas as áreas, né? Como marketing financeiro, administrativo, comercial. Perfeito. Então, é isso aí. E, complementando, Charles, o que o Davi está falando, a gente realmente, assim, quando a gente iniciou, hoje, claro, a gente tem uma gestão muito maior, pessoas, tem números maiores de pessoas trabalhando conosco. Mas, quando eu iniciei, eu sempre tive gestão. Gestão financeira, gestão com pessoas. Então, assim, mesmo pequenininha, eu sempre pensei, se eu quero ser grande, eu preciso ser organizada a partir de agora. Eu não posso me organizar só quando estiver grande. Então, eu preciso... Eu sempre tive aquele que as pessoas dizem, de pequeno que se vai ao grande. Então, eu precisei me organizar pequena para chegar aonde eu estou. Já pensou se eu tivesse que esperar eu crescer para eu me organizar. Então, eu acredito que eu iria despencar, porque eu não tinha feito a base. Então, essa base eu precisei fazer, que é a gestão de negócios financeiros, para eu poder crescer. Perfeito. Uma coisa que a gente entende é que toda empresa, ela é formada essencialmente de processos e pessoas. Sim. Eu costumo dizer, inclusive, que se você tem pessoas bem preparadas e a empresa não está performando, você precisa trocar os processos. Sim. Por outro lado, se você tem processos que estão bem ajustados e a empresa não está performando, talvez você precise trocar algumas pessoas. Diante disso, o que é que você me diz sobre a importância do time, de ter profissionais bem qualificados, bem treinados e bem alinhados com os valores de vocês, com os valores da Clínica Nazaré Santos. Qual a importância disso? A importância é uma boa apresentação do nosso profissional que está entrando à nossa empresa. Mostrar que a nossa empresa tem uma cultura e que o profissional que está entrando tem que se adaptar à cultura. Então, é o que eu sempre falo, olha, ainda que você tenha uma bagagem lá fora, mas eu vou te apresentar a minha cultura, a cultura da minha empresa para que você se adapte. Aquilo que você vai trazer para a minha empresa o que é bom, eu vou aderir. Mas, aquilo que eu achar que não é viável, deixa lá na sua caixinha aí de conhecimentos. Mas, aqui você vai se adaptar. Então, a nossa visão é o profissional que entra dentro da nossa empresa, o profissional que está dentro da nossa empresa, ele tem que se adaptar à nossa cultura, não nós nos adaptarmos à cultura dele. Então, é muito isso. Então, o nosso profissional, quando ele entra na clínica, todos eles recebem um manual, que eu até brinco que é um manual introdutório, o qual tem realmente visão, valores e aquilo que nós vivemos realmente no dia a dia. E esse manual introdutório, que ela realmente mencionou quando a nossa colaboradora entra no primeiro dia, ele é passado na nossa entrevista de seleção. Entendeu? Então, normalmente, eu que faço 80% da seleção, ela faz mais realmente a parte técnica na contratação das profissionais, esteticistas, fisioterapeutas, parte técnica, mas a parte mais de CLT, administrativo, financeiro, eu que seleciono. Então, eu já tenho a cartilha do lado do currículo. ó, eu estou contratando, o horário é esse, estou contratando a função é esse, o salário é esse, é isso aqui, ó. Se você disser aqui, candidato, na, ah, desses 3 pontos, um, eu não me identifico. Então, eu não vou nem prosseguir o processo de seleção. Então, sempre eu pergunto, quando eu estou na metade do processo, ó, eu vou ter aqui uma provinha, um questionário, mas eu só continuo se você achar que tudo que eu passei que você vai fazer na empresa, as normas da empresa, dá pra você. E se ela chegar e eu, na hora da entrevista, notar que ela, ah, eu estou precisando de um emprego, eu estou precisando de ganhar dinheiro, mas não estou precisando, estou precisando de ganhar dinheiro, mas essas tarefas eu não sei, se eu faço. Se eu notar que ela contrabalança, balançou, entendi. e aí já é um que quando ela deixa a porta pra descer a escada, eu vou lá na observação, boto na pasta de não interessa, entendeu? Entendo perfeitamente. Outra também, Charles, que eu sempre falo, que um profissional quando trabalha conosco, ele tem que ter disponibilidade, né? Eu até brinco muito que os maridos, né, dizem que quando as profissionais entram na clínica, vão ter que dividir as esposas com o marido. Ou o marido ama a Nazaré ou odeia a Nazaré. Porque, realmente assim, eu até brinco muito, olha, pra entrar aqui, eu não quero nem saber o que você deixou lá fora, mas se eu te chamar pra ir pro Japão agora, você vai comigo? Se a pessoa disser que sim, ela já está contratada. E eu ainda falo mais pra você, tem que assinar dizendo que tem essa disponibilidade mesmo. Então, um diferencial muito grande é esse time que eles se comprometeram desde o início a terem disponibilidade. Então, todas realmente são assim. Eu só quero pessoas que tenham disponibilidade, pessoas que tenham coragem realmente pra ir pro Japão. E na maioria das vezes, quando a candidata do processo de seleção, ela está encerrando, aí eu estou encerrando com ela e ela mesmo diz, poxa, eu nunca fui em uma entrevista que o senhor foi tão claro. O que acontece dentro da empresa? eu digo, olha, eu tenho que ser tão claro que você tem que saber o que acontece. Pra não ter rotatividade, você entrar e com três dias, não. E outra coisa, aí quando elas começam a trabalhar, eita, tudo aquilo que o senhor disse realmente o senhor está cumprindo, o senhor cumpre. Era verdade, era tudo verdade aquilo da entrevista. Acontece mesmo aqui, porque eu digo o que acontece e o que não acontece. Eu não estou dizendo, eu não vou enfeitar pavão que aqui é mil maravilhosos. Não, é não. aqui eu preciso de pessoas sem traga. Exato. Eu entendo isso. Inclusive, no próprio empreendedorismo, eu costumo dizer o seguinte, a pessoa precisa trabalhar, e eu vejo a paixão quando vocês falam, eu vejo a identificação que vocês têm com o segmento, esse amor que a Nazaré tem ao que ela faz, e isso eu acho que é essencial, não só para quem vai empreender, mas para quem quer atuar num segmento, numa empresa que tem essas características, precisa ter amor, precisa gostar daquilo. No empreendedorismo, tudo é muito difícil, o mercado não é fácil para ninguém, o mercado é difícil para todo mundo. Mesmo quando você tem paixão, muitas vezes dá vontade de desistir, acredito que deve ter acontecido com vocês algumas vezes, dá vontade de desistir, você ama aquilo, mas dá vontade de desistir. Agora, você imagina, se alguém está trabalhando numa coisa que adora fazer e dá vontade de desistir em razão das dificuldades, imagina aquela que quis ir trabalhar só pelo dinheiro, não vai ficar. faz sentido isso? Faz. Total. Faz sentido, Charles. Inclusive, eu sempre digo assim, que trabalhar com a estética tem que amar mesmo. Você tem que amar e além de amar, você tem que colocar muito amor dentro da estética, dentro do atendimento. E a gente ensina muito isso, a gente ensina a amar o próximo, ensina, a gente sabe que existem pessoas, clientes que chegam que não estão bem, então esse é o dia de... É muito fácil, Charles, é muito fácil você receber um cliente feliz, né, com sorriso no rosto, agora você receber um cliente que reclama, que está insatisfeito, né, que não está bem, para a gente é um desafio. Se você me perguntar, Nazaré, quais são os clientes que você mais se identifica? Claro que eu adoro cliente feliz, mas eu tenho essa missão na minha vida em fazer com que aquele cliente que não está bem fique bem. Então, assim, quando o cliente ele chega, que ele está cabeça baixa, que ele está triste, eu amo demais. Não amo essa tristeza nem essa infelicidade, mas eu amo saber que depois de alguns minutos eu vou fazer aquele cliente ficar feliz. Através do meu toque, através das minhas palavras, através do meu abraço, eu sei que eu vou conseguir. E o cliente, quando ele sai dessa forma, para mim, assim, é ganhar o dia. Maravilha. E o que eu acho engraçado é que alguns clientes quando estão saindo, eles pontuam assim, ah, Nazaré, o seu trabalho na estética, eu estou maravilhoso, assim, a primeira vez que eu vim, acontece mais com os primeiros clientes, né? Eu estou aqui na linguagem deles, eu estou maravilhada aqui pelo tratamento estético que eu recebi. Mas você não me falou do bônus. Ah, Nazaré, que bônus? Que aqui teve uma psicoterapia também, eu estou saindo tão leve. Maravilha. Então, olha, eu paguei estética e levei psicoterapia. Maravilha. Porque a gente ama realmente pessoas. Eu queria, Nazaré, que você e Davi deixassem aqui uma mensagem para aquela pessoa que quer empreender, que tem vontade de empreender, mas ainda não conseguiu tirar a ideia do papel, que ainda não tomou a decisão, ainda está com um pouco de medo, ela gosta de um determinado segmento, conhece, sabe fazer, mas ainda ainda não tomou a iniciativa, ainda tem um certo receio. O que é que você diria hoje para uma pessoa que tem todas as condições para iniciar um negócio, mas não começou ainda porque tem medo? Então, dizer primeiro que o medo ele está te paralisando. Então, a primeira coisa que você precisa é mandar esse medo embora. E mandar esse medo embora é buscar conhecimento. Quando você busca conhecimento, quando você tem conhecimento, você tem segurança. Então, se você tem segurança, corre atrás. Vai com tudo e sem medo, sem olhar para trás. Essa é a mensagem que eu tenho para hoje para vocês. Nazaré, Navi, muito obrigado a vocês. Foi maravilhoso esse bate-papo. Espero que possamos repetir outras vezes. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado, Charles. A gente agradece esse bate-papo aí. Fantástico. Abraço.